E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Sir do canal CJ Porto Tech, vocês estão vendo aqui meu Mi 9 Lite, tô rodando aqui a Beta China, tá? Meu i12.5, 21.1.6. Eu gostaria de falar algumas coisas a respeito dessas atualizações aqui pro Mi 9 Lite, que eu tô vendo que tem algumas pessoas fazendo um pouco de confusão e tem algumas pessoas fazendo algumas coisas um pouco propantes que podem danificar sim o seu Mi 9 Lite, tá? Essa versão da Beta China tá muito boa, eu vou mostrar aqui quantos pontos ele fez no Atutu, pra vocês terem uma ideia, normalmente ele faz 179 mil, 180 mil pontos, ele fez 217 mil e 83 pontos no Atutu, cara. De fato, tá bem interessante e ela tá muito fluida e hoje eu vou explicar pra vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção como fazer uma instalação bem sucedida, tá? Dessa rua, beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, se você tiver usando o Orange Fox, infelizmente, o Orange Fox pro Mi 9 Lite não é oficial, então ele não está sendo viável instalar o Orange Fox, tá? E se você tem o Orange Fox no dispositivo, eu recomendo instalar o TWRP normal, oficial, eu vou deixar o link do TWRP na descrição, tá? E é só fazer a instalação. Ciro, eu não sei como é que instala o TWRP. Jovens, deixa eu explicar pra vocês uma coisa, outra coisa também. Se você tem dúvidas sobre como faz os procedimentos e mesmo vendo os vídeos, vendo os tutoriais, você não tá conseguindo, tá conseguindo, eu recomendo, cara, do fundo do meu coração que você tente aprender, tá? Por quê? O Mi 9 Lite é um celular um pouco sensível, ele não é tão máquina de guerra como o Redmi Note 7, ele tem problemas e eu vou falar alguns problemas que eu tive, principalmente na instalação aqui da Beta China, tá? Eu fiz a instalação da Beta China, primeiro, junto com vocês no vídeo que tem aqui no canal. O que acontece? Vocês puderam perceber que eu não instalei os gaps, eu instalei o sistema e não instalei os gaps, tá? Bom, depois eu refiz a instalação com os gaps, tipo, flechei a ROM e os gaps juntos. Não deu bom, tá? Não deu bom no Mi 9 Lite. O interessante é você fazer a instalação da ROM, configurar a ROM e depois instalar os gaps. Na instalação da ROM, até pode ser instalado o Magisk junto, tá? É muito interessante instalar o Magisk junto com a ROM, pra você já ter um root, já poder usar e fazer as coisas que você quer. Como vocês estão vendo, a ROM tá muito fluida, tá? É excelente, não tô tendo engasgos, nada, não tô tendo bug nenhum. Depois que eu instalei assim, usei o TWRP normal, tá? Usei, instalei a ROM com o Magisk e depois eu fiz a instalação dos gaps, certo? Eu vou desligar o meu dispositivo aqui, pra mostrar pra vocês qual o TWRP que eu tô usando, tá? Que eu fiz essa instalação e ficou jóia. Vou ligar aqui no TWRP, ó. Eu tô usando esse TWRP aqui, ó. 3.4.0, tá? Eu vou deixar na descrição o link de uma pasta. Deixa eu explicar pra vocês. Uma pasta zipada do Plataforma Toks. Lá dentro dessa pasta, tem o TWRP, tá? E um arquivozinho escrito instalar. Você vai colocar o seu Mi 9 Lite em modo Fastboot, tá? Ligado no PC. Vai abrir essa pasta e vai dar dois cliques no instalar. Depois de ter dado dois cliques no instalar, você simplesmente vai e reinicia o dispositivo no modo Recover. Como é que é? Você vai segurar o botão de ligar e desligar e volume pra cima, até ele vibrar. Vibrou, você vai segurar, vai continuar segurando de volume pra cima por alguns segundos, tá? E depois soltar ele e entra no TWRP. Pra você instalar o TWRP, você tá no Orange Fox e você vai instalar o TWRP, eu vou ver se eu tenho algum zip. Você vai selecionar armazenamento, armazenamento, se você tiver no TWRP, tá? Você vai vir aqui, ó. Instal imagem. No TWRP não tem essa opção, instal imagem, tá? Ela já tem opção de instalação normal. Eu não sei se eu tenho, ó, eu tenho o TWRP aqui, ó. Uma atualização do TWRP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no TWRP. No Orange Fox já aparece tudo, tá? Você tem que filtrar por imagem, por arquivo IMG, tá? Isso é a instalação via Recover, tá? Se você fizer o procedimento que eu falei da pastinha no PC, você já instala direto, tá? Então, você vem aqui em TWRP, Recover e faz o Flash. Feito o Flash, você vai no centro, vai em Reboot, Recover. Don't Not Install. Então, aqui eu atualizei a versão do meu TWRP, tá? Vamos ver se atualizou, belezinha? Ó, atualizou. 3.5.09.9 barra zero. Então, eu estou com o TWRP atualizado, tá? Beleza. A memória interna, infelizmente, nesse TWRP, ela fica encriptada. Mas, isso não te impede de instalar nada, tá? Isso não impede de instalar nada. Você pode, simplesmente, escolher o Store, já. E, aqui, você pode fazer o Flash do Magisk, por exemplo. Para fazer um root, entendido? Bom, é outra coisa. Muita gente está com problemas que são o seguinte. Estava usando a versão anterior da Xiaomi.eu E, simplesmente, fez o Flash por cima da versão de Android 11. Jovens, eu sempre defendo que A atualização da Xiaomi.eu Quando vai mudar a versão de Android ou a versão de MIUI Eu sempre defendo uma instalação limpa. Por quê? Porque muda muito o recurso. E, geralmente, quando faz uma instalação Uma instalação, uma atualização Via... Quando faz uma instalação via... Xiaomi.eu Que ela muda a versão de Android Geralmente, os gaps dela Vêm diferenciados, tá? Não vêm incorporados ao sistema da ROM E é esses gaps Que traz o problema Deixa eu explicar para vocês uma coisa Vocês viram nos meus vídeos de instalação da Xiaomi.eu Que, quando você instala Você faz a configuração da sua conta do Google Como se fosse um Android puro Aquilo ali é uma versão de gaps modificada, tá? Para aquela versão específica Então, se você atualiza uma versão passada Com essa nova versão Vai dar incompatibilidade dos gaps, tá? E, justamente, isso que faz dar loop infinito Tela preta, travamentos, essas coisas Então, leve isso como aprendizado Sempre que a Xiaomi.eu Mudar versão de Android Ou versão de MIUI É recomendado A instalação limpa, tá? Mesmo porque Essa versão da Xiaomi.eu Pelo menos aqui Para o Mi 9 Lite Não está muito boa Eu fiz vídeo aqui E não está legal Eu estou usando a Beta China aqui Estou achando a Beta China Maravilhosa Não, cara Não Não tem como não recomendar, cara Está lindo isso aqui Está maravilhoso, tá? Está maravilhoso Depois, se vocês quiserem Eu posso fazer algum vídeo Falando de recursos e tal Apesar que Em termos de recursos A gente tem todos os recursos aqui Cabíveis no Android 11 Certo? Mas esse vídeo aqui Foi só para fazer um alerta Para a galera Que tem o Mi 9 Lite Que não Não fique tentando criar Muita coisa aí Com o seu Mi 9 Lite Se você não tem muita destreza Se você não tem Muita facilidade de processo O Mi 9 Lite É um smartphone um pouco complicado Um pouco problemático Tá? Você pode corromper a pasta flash Do seu smartphone Perder o smartphone Smartphone caro, velho Então, se você não tem A destreza Eu recomendo assistir os vídeos, cara Prestar atenção, tá? Essa pastinha Que eu vou deixar na descrição aí, cara É babada É barbada Eu vou deixar o tutorial Todo na descrição, cara Você vai pegar Vai ler o tutorial E não tem erro, tá? Não tem erro Vou deixar o tutorial Todo na descrição Certo? Que não vai ter problema Tá? Bom, galera Então é isso aí Eu só queria alertar mesmo A turma aí Que tá Que tem o Mi 9 Lite Tá? Que tá tendo problemas Com instalação Que o Orange Fox Delo agora Não Pro Android 11 Não tá sendo viável A versão de A versão de TWRP Normal Tá bem melhor Tá? Bem mais otimizada Bem com Não tem nem o que dizer O único problema Que você tem É que a memória interna Fica encriptada Mas com cartão de memória Ou mesmo Um Pendrive com OTG Você não vai ter problemas Beleza? Então é isso aí, galera Quem gostou Deu like Inscreve no canal Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau